oi de novo aí rapaziada beleza são natalense com mais um vídeo mais uma um vlog tá vocês viram no vídeo anterior certo pegando as coisinhas aqui já que chegou a logo do canal vidro do fox rapaziada e é isso aí mesmo beleza hoje vai fazer a instalação dele no vidro do fox já posicionei aqui ó tá aí ó mesma roupa que lógico que após a box já tô ansiosa vou estar lá né que eu vou precisar rapaziada eu vou ter que remover isso aqui para ficar chato para ficar bonito né vou remover esse negócio do vidro aqui fora tá e vou também precisar disso aqui que pá ó solta água beleza você pode ver ó ó tá bom é e o estilete não tem outra coisa beleza que eu de paraquedas se escreve compartilha que nós tudo junto e misturado acompanha bom rapaziada mas antes de ir para instalação falar qualquer coisa dá só dar uma olhadinha na produção desse adesivo olha o maquinário do cara coisa de segundos só para você ficar com água na boca você quer comprar um desse aqui você quer se você quer uma coisa com qualidade assim conforme tá aqui no meu fox que vocês vão ver durante o vídeo aí né pode ser que a minha instalação não é com qualidade é precário olha só compra tá lá no rodapé do vídeo tá não só patrocinado nada mas se você quiser tá para todo o brasil cara envia todo o brasil tá não sei se é frete grátis ou não eu tinha cupom lá saiu frete grátis lá que eu comprei várias coisas né então rapaziada acompanha a produção aí jogo rápido segundos flash o que eu vou usar a primeira coisa é limpeza tá limpo mas né vamos limpar mais ainda certo eu vou fazer a limpeza certo para que o adesivo fixe top a bem molhado pegar um pano bom ali seco aí desculpa o barulho aí viu rapaziada estão construindo aqui na frente aqui então agora vou tirar esse excesso de água aqui é só água limpa e sem shampoo sem nada tá o carro tá limpo em seguida eu vou vim com álcool usuprupílico ó ó paradinha aqui ó no meu trenzinho aqui e o álcool usuprupílico aí ó beleza acompanha o método de instalação que eu vou fazer rapaziada ele é com água porque eu posso puxar ele para um lado para o outro trabalhar entendeu eu tenho soprador térmico ali também se precisar se der uma bolha nós removo tudo agora eu vou remover essa parte da palheta aqui ó beleza como é que nós faz isso mas abre aqui certo acho que nem vai precisar abrir aqui não rapaziada aqui ó eu tô viajando aqui ó deixa eu dar um zoom para vocês e verem aqui ó ó ali nós remove aqui com a chavezinha mas deixa assim mesmo ó só levanta aqui e com a chavezinha nós remove aqui beleza ó mostrar pra vocês aqui ó ó nessa chavezinha aqui ó dá olhadinha comigo aqui ó pode ver que ele tá meio ondulado entendeu porque ele veio dobrado né eu vou deixar aqui no sol para ele dando uma sentada até remover lá tá certo é isso aí bom bom vamos lá deixa eu pegar a chave de boca lá atrás beleza vamos pegar a chave aqui que eu tenho minhas coisinhas aqui né ó minha bancadinha tal eu tenho minhas chave aqui eu não eu vou pegar essa aqui mesmo aqui eu não vou pegar de catraca não beleza vamos lá a agulhizada aqui não tem segredo ó só deu uma viradinha já era ele já solta beleza aqui já soltou ó só movimentar assim tchum ele soltou ficou assim tá aí é bom o que que você fazer se efetuar uma outra limpeza rapaziada a outra limpeza ao redor disso aqui ó que fica sujeira beleza bom piazada esqueci de mostrar pra vocês ali ó tapar aqui o nome peguei um cartãozinho de crédito que eu vou fazer uma fita soltando para segurar porque eu não tenho imã na mão né para segurar nas pontas e eu ver mais ou menos a medida tal tá e o estilete que vai ser a última ferramenta para fazer o recorte ao acabamento beleza acompanhe posicionei aqui no ferrinho aqui do próprio limpador de para-brisa eu vou pegar uma pontinha certo vou posicionar um lado vou tirar um pedacinho só de fita aqui ó entendeu e eu tinha coisa mais aqui ó é o mesmo que eu passei É isso aí rapaziada E agora O que vai ser feito aqui Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu virar aqui pra mim O que vai ser feito Eu vou remover todo ele Deixar ensopado aqui E ir posicionando com ele bem molhado o vidro Aí o que eu vou fazer Eu vou pegar um pouco de espuminha Sabão neutro Deixa eu mostrar aqui pra vocês Porque aí na espuma ele vai Dançar Certo? Coisinha pouca Só pra ele poder dançar pra um lado Pro outro ficar top Acompanhe aí Abrindo aqui o recipiente Colocar aqui Um pouquinho de sabão Certo? Agora eu vou remover aqui Que na realidade já foi mais ou menos Só pra dar uma baseada Entendeu galera? Agora eu vou remover aqui Rapaziada Essa primeira colocação ali Na realidade é só pra ver se vem no tamanho certo Só pra você pegar uma base Entendeu? Aí agora ó Faço o shampoo Olhar bem viu Pra poder dançar aqui Agora eu faço aqui Eu venho com ele aqui ó Eu venho com uma pontinha dele aqui Remover Aí rapaziada O telefone tocou né? Que maravilha Cadê? Aqui ó Vamos pegar aqui Vamos tirar uma ponta Ó Certo? Ó Cuidado tá? Pra você não quebrar Ele bem molhado Não tem segredo Ó Ele molhado ó Você pode movimentar ele Pode até vir com mais água aqui ó Beleza? Molha aqui ó Olha só pra ver com mais água aqui ó Olha só pra ver com mais água aqui ó Molha aqui ó Molha aqui ó Molha aqui ao meu redor Molha pro outro daí Tá? Ó Aí você pode aqui ó Movimentar ele ó Tá vendo como o movimento? É tranquilo tá? Você leva até onde é que tem que levar Não tem dó de molhar o carro não Aí você vem tirando o excesso Deixa ali onde é que vai furar no para-brisa Por último Beleza? E mais ou menos é isso aí ó Tá? Vê a posição mais topla que você acha Pra agora pegar o gilete Vou pegar aqui ó O giletão aqui Vamos botar a brinda aqui tá? Com muito cuidado Porque isso aqui é uma navalha que tola a dedo Na realidade eu vou quebrar um lado aqui né galera Ó Beleza? Eu vou remover só um lado E agora eu vou fazer o furo aqui Tá? Vou mostrar bem pertinho pra vocês Ó Vocês podem ver que deu um Aqui ó O meu furo tá? Acompanha Sem reformação viu galera Eu principalmente Porque eu só tenho só isso aqui Eu não tenho outro pra Pra tá recolocando Entendeu? Vou tirar essa ponta aqui Essa partezinha é mais chata na real O bom era tirar isso aqui fora totalmente né Mas tá bom Deus é pai né Agora Você vem o que? Você pega um pano E vem secando E aí Vamos lá. 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 Vamos ver no sol. Dizem que no sol fica melhor. Bom, rapazes, essa filmagem agora entupiu o cartão de memória da câmera. A câmera tá aqui, ó. Ó, a gente pode ver, tá? E agora, vamos ver como é que ficou no sol. Vamos? Aê, gurizada. Aê, gurizada. Aê, gurizada. Aê, gurizada. Ó, ficou, viu? Ó, ficou, viu? Ó, ficou, viu? E aí, maluco, maluco, maluco. E aí, maluco, maluco. E aí, maluco. O anybody, gente? Se não, eu já� também expansionista. E aí, man, menos rápido, maluco, 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 município, normal total. Legenda por Sônia Ruberti